Música Só tu és Só tu és Deus Um dia eu te sigo, eu posso superar a sua O Deus que começa a ter pensado no traqueza Um dia eu te sigo, eu posso superar Então vamos lá Eu sei que pode ir na estrada, até não consigo A crise estão por todas as modas que o arado deixa na terra Enquanto essa voz está sobre minhas pernas Através dos olhos que se lembra uma história Quantas vozes fazem Porque eu cansei Quantas vozes chegam e porque dizem Vimento, quantas vozes Ei, quantas vozes O Senhor é santo, sabe quantas vozes O Senhor é santo, sabe quantas vozes Desde o que eu tenho O Senhor é santo, sabe quantas vozes O Senhor é santo, sabe quantas vozes Eu tenho que ir na estrada, até não consigo Amém. 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 Amém.